Estamos aqui hoje com a Gilmara Loures, que tem um testemunho de vida incrível, uma história inspiradora que você precisa conhecer. Gilmara, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Prazer é meu. É um prazer enorme. Deus direcionou esse testemunho e quero que lhe direcione agora o restante pra que a gente possa deixar bem claro, cara detalhe importante dessa história. Amém. Gilmara, quer primeiro começar com a primeira pergunta. Você veio de um lar evangélico, certo? Mas você tinha envolvimento com Deus quando criança e adolescente? Como era a sua vida espiritual naquele tempo? Sim, vim de um lar evangélico, era de outra denominação, né? Inclusive meus pais sempre foram evangélicos. E meu pai sempre foi músico e faz parte da orquestra, faz parte da orquestra inclusive até hoje. cantava no coral, quarteto. Meu irmão também tocava saxofone. Eu e minha irmã sempre fizemos parte do Ministério do Louvor. Grupo de jovens, orquestra, coral. Sempre estávamos ali, sabe? Engajados. Engajados, envolvidos com o Ministério do Louvor. Mas nem por isso eu me sentia assim uma cristã verdadeira. Não me fez de mim tudo isso, não me fez uma cristã verdadeira. Hoje eu sinto isso, sabe? Aquela pessoa que nasce no lar evangélico e ela é evangélica porque o pai é evangélico, a mãe. E aí você vai crescendo na igreja e você, sabe? Se adapta, é o seu mundo. Todo mundo que você conhece ali. Então você é evangélica porque todo mundo é evangélico. E fui criada ali, apesar de todo o empenho da família, né? Minha família sempre teve muito empenho com relação ao evangelho do pai. Sempre uma conduta muito íntegra. Tem o meu pai também como uma pessoa que é um exemplo. Você teve essa base, então, desde a infância, cristã. Uma base cristã de vida. E assim, você controlou um movimento com música? E nessa época que você estava envolvida, inclusive, em 87 você conheceu seu marido. Sim. Que também era cristão. Sim. Ele era filho de pastor falecido já, né? Ele também fazia parte de orquestra, ele tocava. Ele era presidente de jovens e cantava no coral. Também tinha uma vida, assim, super, sabe, inteirada no evangelho. Mas eu acho que da mesma forma que eu, ele levava a vida dele, tipo assim, os olhos de... Os olhos estavam sempre voltados, a atenção sempre voltada pra ele. Filho de pastor sempre voltada, os olhares, né? Ai, é filho de pastor, né? Então, assim, mas a gente... Hoje, eu falo isso pra você, que hoje nós sentíamos que... Que era só uma casca, sabe? Sim. Não era aquela coisa, aquele... Aquele fundamento, aquele alicerce, se entende? Uhum. Era... Era conveniente estarmos ali. Era conveniente. Conhecíamos-nos ali, namoramos, casamos, sabe? Depois de algum tempo, é claro, nos casamos, né? Eu era muito jovem ainda, quando eu conheci ele. Aí depois... Legal. Em... 2005. 2005. Que foi que a gente veio pra Curitiba, né? Mas aí nós já estávamos casados. E, inclusive, Gilmara, você conta que quando você veio pra Curitiba em 2005, algumas coisas começaram a mudar na sua vida. Certo? Sim. O que aconteceu depois de algum tempo de casamento e quando você veio, mudou de cidade americana para Curitiba? Sim. Nós morávamos em Americana, ali na cidade de São Paulo. Tínhamos a nossa casa lá, inclusive. Né? E aí o meu marido foi chamado pra trabalhar numa multinacional aqui em Curitiba. Né? E... E eu, que nunca tinha saído até então da minha cidade, deixei o meu trabalho. Tinha um bom trabalho. E deixei o meu trabalho e vim acompanhá-lo. Né? Aí chegando aqui em Curitiba, não foi fácil a adaptação. Longe da família, só eu e ele. Né? E aí a gente foi tentando se adaptar. Compramos um apartamento aqui, apesar de termos a nossa casa lá. Compramos um apartamento aqui bem próximo da igreja. Aqui na 7 de setembro. Que eu acredito que também já estava nos planos de Deus. Né? Mal sabia eu. E... Achava que estava tudo bem. Achava que estava me adaptando. Eliseu estava muito feliz com o trabalho. Era a área dele. Era o que ele gostava de fazer. Né? Apesar de ele trabalhar muito. Ele estava muito feliz. Né? O trabalho para ele era muito bom. E a gente foi tentando se adaptar. E eu achando que eu estava me adaptando. Né? E quando foi ali por 2006, 2007, algumas atitudes começaram a mudar em mim. Eu me lembro que eu tinha prestado o vestibular pela Federal. E eu tinha passado. Na curso? Eu tinha feito comunicação na época. Comunicação social. E eu lembro que eu tinha passado. E mesmo eu tendo passado, aquilo não me alegrou. Sabe? Não me trouxe. Eu me lembro que eu fui alguns dias. Acho que frequentei algumas semanas. E aí eu fui me isolando. Sabe? Fui me isolando. Eu não queria mais ver ninguém. Eu não queria mais conversar com ninguém. E aí eu não queria mais atender o telefone. Aí eu não queria mais atender o interfone. Não queria mais que acendesse a luz. Que abrisse janela. Que abrisse cortina. Eu não queria mais nada. Nós temos aí então o início de uma depressão. Sim. Que viria a ser uma depressão depois crônica. Sim, que pra mim, na realidade, eu não acreditava muito em depressão. Pra mim, a depressão era uma frescura. Até que você cai nela. Aconteceu. Até que você cai nela. Você inclusive conta que nessa época, você desenvolveu uma compulsão por comida e bebida. Sim. E até houve algo mais grave. O que aconteceu? Nesse tempo. Eu me lembro que era minha companhia, né? Comida, bebida, TV e cama. Era o que eu mais queria. Não queria mais nada. E eu me lembro que as coisas chegaram a tal ponto que eu comecei a ter pensamentos de morte. Sabe? Pensamentos de... Eu só pensava em morte. Não pensava em mais nada. E eu me lembro que teve um dia que eu tentei o suicídio. Eu... Eu cheguei no parapeito do apartamento. Eu cheguei no parapeito do apartamento. E me sentei. Olhei pra baixo. E eu me lembro que eu não via mais nada. O Eliseu... Ele já não sabia mais o que fazer. Ele sempre buscava ajuda de alguma forma, tentando me ajudar, mas ele não conseguia. E vale lembrar que antes desse acontecimento, ele estava entrando em contato com uma assistente social na empresa, pedindo ajuda. Para você. Pedindo ajuda para mim. Sabe? Ele relatou para ela o que estava acontecendo. Até mesmo porque dentro da empresa ele tinha uma amizade com ela. Sabe? E aí ele começou a comentar o que estava acontecendo comigo. Aí ela comentou, Eliseu, ela precisa de um psicólogo urgente. Eu já vou marcar aqui um psicólogo, já vou indicar um psicólogo para você. Sim. E você precisa de encaminhá-la urgente, porque as coisas não estão bem. Mas nesse meio de tempo, eu já estava tentando o suicídio lá no apartamento. Inclusive, essa tentativa de suicídio que você fez, que você teve, foi durante o dia. Sim. Porque eu já estava no trabalho. Sim. De que forma que ele foi chamado para te socorrer? Porque foi ele que te socorreu. Sim, foi ele que me socorreu. Ele estava no trabalho e o pessoal do prédio que eu morava, que entrou em contato com a empresa. Tinha todos os contatos, celular, telefone da empresa, tudo tinha esses contatos lá embaixo. E a administração do prédio entrou em contato com a empresa, pedindo para que eu fosse embora urgente, porque eu estava no parapeito do apartamento. Eu não esboçava nenhum sentimento, eu não olhava para nada, eu não abria a boca, eu não tinha nenhum movimento. Não tinha nenhuma ação que alguém pudesse olhar, que eu pudesse olhar. Aliás, eu não via ninguém. Você não via ninguém? Depois o Eliseu contou para mim que tinha muita gente lá embaixo e que tinha moradores pela janela tentando conversar comigo, mas eu não conseguia, eu não tinha, eu só focava o chão. A única coisa que eu me lembro, Thay, naquele instante, foi eu escutando o barulho da porta da sala abrindo. A empresa liberou o Eliseu, rapidamente ele chegou no apartamento. E eu me lembro que depois ele me contou que a empresa até acionou o psicólogo que estava fazendo a minha terapia para que fosse algum profissional para ajudar, para auxiliar ele naquele momento. E eu me lembro que ele abriu a porta e ele se ajoelhou rapidamente no chão e eu me lembro de olhar para trás e vê-lo ajoelhado. E ele começou a chorar, ao me ver daquela situação, sabe? Ele começou a chorar e falava que me amava, por favor não faça isso porque eu preciso de você, né? Eu te amo, não faça isso. E tentava falar palavras com que fizesse com que eu mudasse de atitude naquele momento, sabe? E não foi fácil. E com muito custo, com muito carinho, eu acredito, com muito amor, ele conseguiu me segurar e me puxar de volta, sabe? Inclusive, Gilmar, essa atitude de carinho e amor, Eliseu teve em todo o processo. Ah, sim? Sempre, desde o início, né? Constante. Nós vamos ver ainda mais detalhes sobre essa atitude dele na sua vida. Bom, então, quando ele chegou em casa, você inclusive se acalmou e... É, eu me lembro dele me puxar, ele me puxou, me abraçou e aí ele começou a chorar e eu lembro que eu tremia muito. Eu tremia demais e eu bebia, bebia muito. Então, assim, não tinha muita noção, sabe, das coisas. E aí eu me lembro que foi, assim, o ápice da coisa, quando, contra a minha vontade, eu tive que começar a fazer. Fiz ou não? É, fazer uma terapia com o psicólogo, contra a minha vontade. Contra a sua vontade. Exato. Mas você teve início ali. Sim, foi ali que eu comecei a fazer as terapias, eram duas vezes por semana e tomava medicamento. Naquele momento foi muito necessário, eram muitos medicamentos. Não eram um medicamento, né? Se eu fosse relatar aqui todos os tipos de medicamento que eu tomei, foram vários. Foram vários. Um pra cada coisa, um pra que eu pudesse dormir, um pra que eu pudesse me acalmar, um pra que pudesse me tirar da realidade, sabe? Porque naquele instante era o que tinha que acontecer. Eu me lembro que quando o doutor conversou com o Eliseu, ele falava, a gente precisa de tirar ela um pouco da realidade. Então ela vai precisar de tomar algum tipo de medicamento, vai precisar tomar esse, esse. E aí foram. Então várias vezes você tinha a sensação de estar dopada, de estar fora da realidade mesmo? Sim, o tempo todo. Por conta desse remédio esforço? Por conta disso. E aí depois, mais pra frente, o pessoal começou a falar que tinha outros psicólogos que faziam terapias de regressão, sabe? E falou que eles encontrariam o fundamento de tudo aquilo e eu comecei a fazer essas terapias de regressão. E isso funcionou, Gilmara? Nossa. Não funcionou? Não. Na verdade até teve uma... Uma piora. Uma piora. Uma piora. E assim, Gilmara, aliado a... aliada a essa depressão que você tinha, nesse tempo você teve a descoberta de uma doença, que foi o câncer. Câncer de útero, certo? Sim. Com certeza a depressão agravou os sintomas também. Uma coisa aliada a outra. Sim. Como é que foi essa situação? Como é que você descobriu essa doença e o tratamento dessa doença? Sim. Me lembro que entre a procura de ajuda para a depressão, entre saber que estava com depressão e a ajuda, demorou muito. E nessa demora, eu já não me importava mais com nada, sabe? Eu já não queria mais... eu não ia mais a nenhum outro tipo de médico. Ginecologista, principalmente. Eu digo principalmente porque é o médico... Eu acredito que para a mulher era um dos mais necessários, né? Pelo menos ali anualmente, você se cuidando, era o mais necessário. E eu já não me cuidava há muito tempo. Com toda aquela depressão, com todo aquele tempo, aquela busca da ajuda, eu já não me cuidava há muito tempo. E eu vinha tendo algumas reações, me escondia do Eliseu, até mesmo pelo meu estado psicológico, eu escondia dele. Mas eu me lembro que eu sentia muitas dores na região de coluna, perna, quadrinho, nessa região que fala da pélvula, tinha muita dor. Eu já estava menstruada, tipo, há uns cinquenta e dois dias, menstruada. E aí o Eliseu começou a sentir que as coisas não estavam bem. Aí ele começou a sentir que algo não estava bem e eu não falava. Não era uma pessoa mais que conversava, não era mais uma pessoa comum, sabe? Eu que era tão alegre, Thay, eu era tão expansiva, tão divertida, nada passava por mim sem uma piada, sabe? Era um... era totalmente diferente. Então ele entrou em contato de novo com o assistente social da empresa e explicou a situação para ela. E ele contou, ele contou para ela todos os detalhes que estavam acontecendo. Ela falou, Eliseu, já está crítico. Porque eu me lembro que ele sabia que eu não conseguia pôr os pés no chão, de tanta dor que eu sentia. E aí ele contou para ela. Ela mesmo fez a ligação para a clínica, por um médico ginecologista. E eu não sabia, mas ele era ginecologista ou oncologista. E ela fez a ligação para ir para o consultório e explicou para a secretária o que estava acontecendo. E pediu uma consulta em caráter de emergência. Aí logo em seguida o Eliseu já me levou para a consulta. O que foi difícil, muito difícil me levar para o consultório. Ele me levou. E aí quando eu cheguei lá, devido ao meu estado psicológico, foi bem difícil a consulta. E lembro que quando eu me deitei na maca para fazer os exames, eu estava com sobrepeso. Eu precisei de ser ajudada. Ele tinha uma assistente, um médico, e tinha meu marido. Eu precisei de ser ajudada para colocar naquela maca, porque eu estava com sobrepeso. Devido a tudo, tudo o que estava acontecendo. Comida, desregular, bebida, medicação, tudo. Era tudo misturado. E eu me lembro que quando eu me deitei, ele começou a fazer os exames. Ele falou assim para a secretária assistente dele, eu quero o resultado para ontem. Aí eu me lembro que ele reforçou para ontem. E esse era um médico bom, né? Muito bom. Hoje, depois a gente foi saber que era um dos melhores médicos de Curitiba. E até hoje ele é o meu médico. Até hoje ele é o meu médico, sabe? Eu acredito que, eu acredito muito que Deus coloca os médicos aqui na Terra para cuidar da gente. São como uma espécie de anjos, sabe? Eu acredito muito nisso, pai. Ele usa a medicina. Sim, porque eu acredito que até onde a medicina pode ir, ela vai. Mas tem lugares que ela não pode mais. Que nós vamos descobrir logo. E eu me lembro que ele pediu para fazer, ele pediu a atualização. Já ele falou, eu preciso fazer uma biópsia. Nós já vamos colher um material para biópsia. Naquele instante mesmo. E foi tudo assim muito rápido, sabe? E aí ele colheu e eu, deitada ali mesmo, eu me lembro que ele falou, nós vamos cuidar de você. Ele falou, espere a ligação da minha secretária. Eu me lembro disso. Espere a ligação da minha secretária. Ou seja, porque geralmente quando a mulher sai do consultório, a gente sabe que, né? Olha, se houver alguma coisa, vão te retornar, vão te ligar. Ele falou, não. Ele falou, espere a ligação da minha secretária. E naquela época eu não atendia telefone, eu não... Ligaram para o meu marido. Ligaram para o meu marido e falaram, olha, eu preciso que o senhor traga ela. Se o senhor puder, agora. E ele trabalhando. Quanto antes? Se o senhor puder vir já, a gente tinha um médico de espera, né? E aí ele foi para casa e me levou para o consultório. E aí lá o médico, entre tudo que ele foi falando, ele falou, você tem câncer. Você tem câncer, teu caso é cirúrgico e é para ontem. Essa foi a palavra que ele usou para nós. Quando vocês tiveram essa notícia, já com a sua depressão, com toda a dificuldade que você estava já, como é que foi receber essa notícia de um câncer ainda? Foi difícil, né? Nessa época, Deus não fazia parte da sua vida. Era só uma ideia, era... Eu me lembro que eu comecei a chorar, ele mesmo. O Eliseu também. E não foi fácil, né? Porque ele não deixou eu ir embora para casa. Ele não deixou. Ele falou... Ele falou, olha, você vai daqui para o hospital, tal, me indicou o hospital, que era o hospital que ele fazia a cirurgia. Você já vai direto com ela, ele disse. Vai direto, vai fazer a internação dela. Já estão sabendo já que ela está indo para lá. Já estão sabendo. E eu vou para lá também. Porque a Patrícia, que era, no caso, a secretária dele, já cancelou todas as minhas consultas de hoje. Nós já sabíamos que isso iria acontecer. Então, já está sendo preparado o centro cirúrgico e ela vai para lá já. Então, assim, dali eu fui para o hospital. Aí, lá, entre todas as burocracias de internação e tudo que tinha, todo o procedimento que ia ser feito, eu chorava muito, não entendia muita coisa. Medo, revolta, tristeza. Tudo, porque, além de tudo, ainda tinha depressão, ainda tinha toda aquela medicação que ainda estava no meu corpo, agindo. Eu tomava remédio o dia todo, sabe? Era remédio para acordar, era remédio para dormir, era remédio para sair de órbita, sabe? E aí foi feita a cirurgia. E eu me lembro que a secretária falou para ele, eu disse, olha, você precisa de ir para casa, ela vai precisar disso, disso, disso. E aí ele foi para casa e me deixou lá, né? E nisso, ninguém na família por aqui? Não. Poucos amigos? Não, porque até mesmo, porque quando eu comecei a ter depressão, eu não queria nem pensar na minha família. Eu não queria pensar em ninguém. Para você ter uma ideia, minha mãe ligava para o meu marido e eu não atendia. Isso é bem lá em São Paulo? Sim. Ele falava, sua mãe quer falar com você. Eu não atendia o telefone. Colocava ali o telefone e ele ficava. Eu não atendia. Eu não queria saber de ninguém da família. Ninguém. E amigos, muito menos. Muito menos. Era eu, ele e só. E era eu, ele e só, porque eu não cria mais em Deus. Eu não tinha mais. Mas, apesar de fazermos parte da mesma denominação aqui, em Curitiba, quando nós viemos, nós fizemos parte da mesma denominação. Quando começou a minha depressão, eu me afastei. Eu não quis mais ir para a igreja. Sabe? A partir daquele instante, eu não queria mais saber de nada. Entendi. Tudo que você tinha, vida social, tudo não existia mais. Sim, não. Então, a igreja fazia parte da vida social. A igreja era o meu social. Exatamente. Entendeu? A igreja era os meus amigos. A igreja... E eu não queria mais nada. Já por isso mesmo que eu não atendia telefone. Entende? E no caso, Gilmara, depois dessa cirurgia que você teve, você, enfim, foi se recuperando aos poucos. Sim, eu me lembro. Ainda com bastante dificuldade. Me lembro quando ele, quando eu acordei da cirurgia, ele estava do meu lado. Esse doutor estava do meu lado. Ele disse, a primeira pergunta que ele olhou, você está bem? E eu ainda um tanto tonta, sabe? Diz que estava, que estava bem. Aí ele falou, falou, olha, Gilmara, a princípio, foi tudo bem. Mas nós vamos precisar conversar junto com o seu marido. E você vai precisar de começar a fazer um tratamento. Mal sabia eu tudo que ia começar a acontecer naquele instante comigo. Isso foi em 2010. Eu me lembro de acordar na cirurgia. E ele olhou para mim e falou, a primeira pergunta que ele falou foi, você está bem? E eu me lembro que eu estava um tanto tonta ainda na anestesia. E ele falou que a princípio eu tinha ido tudo bem. Mas que ele ia precisar conversar comigo e com eles eu. E depois eu ia começar um tratamento. Eu ia ser necessário começar um tratamento. E aí eu fiquei pensando, tá, mas um tratamento para quê? Se a princípio foi tudo bem. E não entendia muito bem. Aí foi que ele começou a explicar sobre o nível de infecção, né? E sobre as possíveis possibilidades daquele câncer retornar. E eu comecei a fazer a quimioterapia. Aí eu comecei a fazer a quimioterapia. E aí começou a cair o meu cabelo, né? E aí foi caindo bastante. Aí eu fui cortando, foi ficando tipo jãozinho, sabe? Bem baixinho. Que para mim hoje não tem problema nenhum. Porque Jesus me devolveu, ele me deu de volta o meu cabelo. E assim, foi uma coisa atrás da outra, sabe? A questão da quimio. Eu ainda com aquele sobrepeso. Tomando as medicações que não podiam parar de fazer as terapias. Principalmente naquele momento. Eu me lembro do psicólogo ter intensificado as terapias. E o psicólogo de regressão também, sabe? Eu comecei a fazer mais aquelas terapias de regressão. Porque eu tinha que entender o fundamento de tudo aquilo, né? É só um detalhe. Não entendi nada. Nunca resolvi. Nunca subi, né? Porque as coisas que são reservadas para nós. Só Deus sabe. Só Deus sabe do nosso passado, do nosso futuro, de tudo que acontece na nossa vida. Hoje eu creio que tudo são planos de Deus. São lutas, são dificuldades, mas eu creio muito que tudo são planos de Deus na nossa vida. Amém. E assim, Gilmara, depois da cirurgia, da quimioterapia, depois de um tempo você teve uma melhora, né? Sim. E conseguiu a sua alta. Foi em 2011. Sim. Eu me lembro que a gente foi fazendo a terapia e continuei com a quimio. E aí eu fui tendo uma melhora bastante significativa e aquilo foi me ajudando muito. E aí eu fui melhorando, melhorando, até que em 2011 eu tive a alta. E quanto tempo durou esse tempo entre a descoberta do câncer e a cura? Ah, entre a descoberta e a cura. Eu me lembro que nós descobrimos em 2010, eu acho que foi no mês de... Logo no começo do ano de 2010 que nós descobrimos tudo. E aí passou-se muito tempo. Eu fiz muita quimioterapia. Foram vários meses de quimio. E logo no início de 2011 eu já parei. Então foi um ano inteiro em sofrimento e lutas aí. Um ano que pra mim foi 10 anos. Com certeza. Sabe? Pra quem passa, pra quem tá ali no olho do furacão é... É tenso e... É tenso. Tenso e intenso. Tenso e intenso. Ao mesmo tempo. E assim, Gilmara, tudo bem. Você teve a melhora, teve a alta. Mas aí... Depois que você tava já melhorando, retomando a sua vida normal... Sim, eu comecei a retomar a minha vida normal. Eu me lembro que eu fui trabalhar. Eu me lembro que eu fui trabalhar. Porque, né, eu tava começando a melhorar. E aí eu comecei a querer me cuidar novamente. A voltar pro mercado de trabalho. A voltar a fazer o que eu gostava de fazer. Que sempre foi trabalhar. Eu sempre trabalhei. Né? Só não nessa época de transição entre... Entre São Paulo e Curitiba. Que daí deu aquela parada. Né? Mas aí eu voltei a trabalhar. E o que aconteceu... Depois que você teve um... Que você fez um procedimento estético simples. Que é o chamado peeling de cristal na pele, no rosto. O que aconteceu depois desse peeling? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a voltar a me cuidar. Sabe? Eu sempre fui uma pessoa de me cuidar, de me gostar. E antes de adoecer, eu me cuidava muito. Sabe? Eu adorava fazer essas coisas. Era... Toda mulher gosta de se cuidar. E aí eu procurei a clínica. A mesma clínica que eu sempre me cuidava. Né? E a mesma doutora que me cuidava. E aí eu falei pra ela. Ela falou, nossa, que bom. Porque ela sabia de tudo. Ela sabia até então. Né? Que eu tinha... Que eu tinha tido câncer. E ela tinha ficado muito contente. Eu falei, doutora, eu queria voltar a me cuidar. Né? Ela falou, vamos fazer um... Então já vamos começar hoje. Vamos fazer um peeling já. Pra gente já... Né? Pra te dar um... Um up. Pra... Dar uma melhorada nessa pele. Pra gente poder te levantar. E foi uma coisa, assim, bem bacana. Eu me lembro que eu fiz o peeling. E aí eu fui pra casa. Eu fui pra casa. E à noite eu comecei a ter febres. Sabe? Eram febres muito fortes. E o meu rosto começou a ficar da cor vinho. Sabe? E começou a abrir na região. Das bochechas, testa. Começou a abrir e a vazar. E eu não tinha mexido. Eu já tinha feito aquele procedimento. Eu sabia muito bem como tinha que me cuidar. E eu comecei a ter febre. Só que a febre não era só no rosto. Era no corpo todo. Sabe? Era uma febre assim. A ponto de tremer. De precisar de muito cobertor. E... E o Eliseu se assustou. Ele falou, o que que tá acontecendo? E a gente não sabia muito o que fazer. E no outro dia, logo de manhã, bem cedo. Já fui pra clínica direta. Nem marquei nada. Cheguei lá. A secretária já me viu. Já me encaminhou pra doutora. E ela, Gil, o que que aconteceu? Eu falei, eu quero saber o que que aconteceu. Né? E aí ela ficou parada, me olhando. E... E já foi falando, Gil, a gente vai precisar de fazer alguns exames. Né? E eu preciso que você me autorize a fazer uma biópsia. Né? E começou a me... Me consultar. E já essa... Essa afirmação de biópsia. É, esse nome já me... Sabe? Sabe? Já me deixou assim... Eu pensei comigo. Né? Então tá, vamos fazer. Mas ela falou, mas eu não posso deixar você embora pra casa. Não com o rosto assim. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei. A gente não sabia se era uma inflamação. Que depois descobrimos que era uma infecção, não uma inflamação. A gente não sabe até que ponto isso pode te prejudicar. Ah, eu preciso te internar urgente. Nossa. Preciso que você fique quietinha, isoladinha. Até que a gente descubra o que tá acontecendo. E foi dali pro hospital. Novamente. Aí fez mais exames. Vários exames, vários exames. Sim. Aí ali mesmo, na clínica, ela já pegou material pra biópsia, né? E já foi encaminhada pra fazer a biópsia, mas eu já fui pro hospital. Né? E ali no hospital já começaram com os medicamentos intravenoso e pra poder baixar aquela febre, né? E aí foi baixando a febre, a pele foi assim, melhorando a cor, né? Porque a cor tava muito vermelha, mas ainda tinha aqueles furinhos que se abriam, sabe? Como pareciam que rasgavam, sabe? E vazava, né? E aí eu fui ficando ali. E aí até que ela me deu alta. Foi melhorando. E aí ela me deu alta, eu fui pra casa, né? E esperando o resultado, claro, dos exames e tudo mais. Né? Ela pediu um hemograma e o hemograma deu que tinha uma infecção. Uma infecção muito forte e ela queria saber o que era aquela infecção, né? Mas já tinha pego material pra biópsia. Alguns dias depois eu já recebi a ligação da secretária em casa. Eu recebi a ligação, isso eu tava trabalhando, voltei pro trabalho, né? Todo mundo se assustou muito também. E aí ela pediu pra secretária ligar e pra que eu fosse pro consultório, né? Mas aí ela falou, a secretária falou, Gil, ela pediu que o seu marido venha junto. Puxa, eu lembro. Quando ela pediu pro seu marido junto, aí pronto, voltou tudo aquilo de novo. E o que que essa médica disse que era o problema? Eu me lembro que aí eu liguei pro Eliseu, na empresa, relatei pra ele. Falei, bem, a secretária ligou e pediu que assim que possível pra gente ir lá. Que a doutora espera, até o horário que for necessário, ela espera lá, né? Daí ele falou, então espere, então me espere que nós vamos juntos. Né? Aquele jeito dele. Eles são sempre... Sempre juntos. Me lembro que nós chegamos lá e ela me atendeu em pé na porta, sabe? Ela não era só uma doutora, ela era uma amiga, sabe? E aí ela me atendeu ali na porta, em pé, e eu percebi que os olhos dela estavam, assim, marejados, sabe? Aí ela falou, Gil, eu tenho uma notícia pra você, mas não é muito boa. A sua bióplica chegou e você está com lúpus. Eu tinha ouvido falar em lúpus? Eu não tinha, assim, eu não tinha ouvido falar dessa doença. Vou ser bem sincera, não tinha ouvido. Eu me lembro que eu olhei pra ela e falei, tá, tá, então tá. O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que tomar? O que que a gente precisa fazer? O Eliseu sentado ali, né? Também não sabia muito bem. Não sabia muito bem. E assim, Gil, dá pra contar um pouquinho pra quem tá ouvindo como é o lúpus? O que é o lúpus? Como ele afeta o corpo de uma pessoa? O lúpus, ele... No caso, no meu caso, que é o lúpus, é o erimatoso sistêmico, que ele atinge os órgãos vitais, né? Ele atinge tanto a pele quanto os órgãos internos, né? De uma forma bem agressiva e às vezes pode ser lento e às vezes pode ser fulminante. Pode ser leve ou... Exato. Depende muito de paciente pra paciente, o que eu fui entender depois, né? E eu me lembro que ela falou, Gil, que o lúpus era uma doença muito recente pra medicina e que era muito diferente de paciente pra paciente. Ela falou, você não tá me entendendo. Ela falou, você tem lúpus. E aí começou a me relatar tudo que eu tinha que fazer. Porque o lúpus não tem cura, só tratamento, né? Exatamente. De acordo com a medicina, ele só tem tratamento. Não tem cura. Não tem cura. E aí ela começou a passar pra mim todos os exames e todos os especialistas que eu ia ter que procurar, todos os exames que eu ia ter que fazer e tudo mais. E ela falou, eu tenho mais uma coisa pra dizer pra você. O lúpus não tem cura. A gente pode tentar e fazer um tratamento, mas ele não tem cura. E começou a relatar tudo que o lúpus faria ao longo da minha vida curta, da minha breve vida. Que era isso que ela tinha passado pra mim, que a minha vida seria breve. Por conta do lúpus, então, não teria muita precipitativa de vida, então? Não. Pelos exames que ela tinha pego, não. E aí, eu me lembro que eu e o Eliseu ficamos ali parados, meio petrificados, olhando um pra cara do outro. E ela foi passando todas aquelas papeladas de exames que eu tinha pra fazer, especialistas que eu tinha que procurar, que eram vários especialistas que eu precisava procurar, né? E aí ela foi me passando tudo aquilo, eu fui pegando todos aqueles papéis. Eu me lembro de entrar no carro. E ter um ataque de fúria tão grande, sabe? Um ataque sem precedentes, sabe? Um ataque de fúria. E eu falei pra ele, e você ainda acha que Deus existe? Falei pra ele, olha agora, eu tô recomeçando a minha vida. Acabei de sair de um câncer. Comecei a trabalhar. E agora isso, você vem falar pra mim que Deus existe? Se Deus existisse, isso não estaria acontecendo. Sabe, eu entrei assim, eu peguei aqueles papéis, eu lembro que eu cheguei em casa, eu engavetei naqueles papéis. Não queria saber. Falei, eu não faço mais tratamento nenhum. E joguei aqueles papéis, eu não quis mais saber de nada. Não procurei nenhum tipo de médico. Não voltei mais nela. Eu não queria mais saber de nada. Não queria mais. Eu não vou fazer de novo isso. Eu não vou voltar a fazer esse tratamento. Eu não tô sentindo nada. Meu rosto já melhorou. E essas feridas vão sarar. Começava comigo. E aí o tempo foi passando. O tempo começou a passar. Quanto tempo passou, desde que você desejou tomar uma altitude? Ai, passaram-se mais ou menos uns dois meses. Demorou bastante. Dois meses sem nenhum médico, nem nenhum exame mais? Não. Abandonou? Abandonei. Abandonei. E eu abandonei, mas nas primeiras semanas foram normais. Sabe, eu fiquei pensando, essa médica ficou louca. Né, desmereci ela, o crédito, sabe? Porque eu tô bem, a única coisa que eu tô é com essas feridas, né? E aí começaram algumas feridas na região de perna, de coxa, de cotovelo e rosto, sabe? Começou a ter umas feridas e algumas meio que abriam, sangravam, ficavam meio grossas, sabe? E eu comecei a sentir muitas dores, muita febre. Eu tinha muita febre. Eu tinha febre a tal ponto que o Eliseu trabalhava de dia. E ele chegava à noite, ele colocava sempre no congelador uns paninhos, um em cima do outro, todo molhado. Ele colocava em cima do um, em cima do outro. E aí eu, literalmente, ficava nua. Ele colocava aqueles panos congelados em cima do meu corpo, pra poder baixar aquela febre. Pra poder parar de sentir aquela dor, naquelas feridas, sabe? E aí, eu me lembro que teve um dia que eu comecei a sentir muitas dores no quadril. No joelho e nas pernas. E eu não conseguia mais pôr o pé no chão. E aí, eu comecei a sentir... O que que o lúpus estava começando a fazer comigo? Você viu que você precisava de ajuda. Sim. Aí, eu me lembro de eu ter pego todos aqueles papéis que eu sabia muito bem onde eu tinha colocado. E fui em procura de um especialista, né? De um ortopedista, na realidade. E chegando lá, eu relatei pra ele tudo que estava acontecendo. Todos os meus exames, todos os meus laudos. Tudo que eu tinha na mão, tudo que eu já tive, né? E as últimas. Ele olhou pra mim e falou, mas por que que você não veio antes? E eu, meu marido junto. E aí, ele começou a explicar que eu estava em tratamento de depressão. Que eu tinha tido câncer, que tinha acontecido muita coisa. E que eu achava que aquilo não ia. Não ia. Nós não conhecíamos a doença. Então, que não ia acontecer aquelas coisas. E aí, onde ele começou a relatar que eu deveria ter ido muito antes. Eu falei, você deveria ter vindo logo que a médica te pediu. Porque isso tudo, a gente poderia não ter evitado, mas amenizado essa dor que você está sentindo. Em nenhum momento ele falou que teria uma cura pra você. Não. Só tratamento. Amenizado. Sempre. Ele falou, nós poderíamos ter amenizado isso. Você não precisava estar sofrendo dessa forma como você está. E a Lime começou a relatar a possível utilização da amuleta a princípio. E ele falou que aquilo era uma consequência do lúpus. E aí, mais medicações. E aí, comecei a tomar mais medicações. Inclusive, Gil, nesse momento que você começou a tomar mais medicações, você até descobriu algumas coisas no teu organismo também. Quando você voltou ao médico, né? É uma hepatite. Sim. Até por conta dos remédios. Sim, sim. A diabetes e até você descobriu que tinha tido um infarto. Dois infartos. É, mini infartos. Na realidade, quando eu comecei a fazer esse tratamento, eu fiz esse tratamento com ele. E aí foram surgindo outras coisas. Outras coisas. E aí veio a diabetes. Primeiro que eu já tinha diabetes quando eu estava com o câncer. Eu tinha diabetes por causa do meu sobrepeso. E aí depois, com o tratamento, ela foi diminuindo. A gente foi conseguindo diminuir. Aí, essa diabetes de agora era uma diabetes medicamentosa. Eu tomava muita medicação. A base de, acho que açúcar, alguma coisa assim, que fez com que subisse a diabetes. Então, tipo, era uma diabetes medicamentosa. E a hepatite? A hepatite foi a parte que mais nos assustou, porque a hepatite, né? Pronto, agora não vou mais poder ficar perto do meu marido, não vou ficar mais perto de ninguém. E aí onde foi, me explicava que era uma hepatite medicamentosa. Que era uma... É como se fosse uma alergia que o fígado estava tendo com relação... Tantos remédios. Tantos remédios que eu estava tomando, né? Desde a depressão. Exatamente. E aí eu comecei a fazer esses tratamentos e medicações, atrás de medicações. E descobrimos uma anemia. Eu me lembro que eu sentia tanta fraqueza no meu corpo. Tanta fraqueza que eu não conseguia, tipo, levantar um... Eu não conseguia tomar banho sozinha. De tanta fraqueza. Eu tinha uma arritmia, sabe? Eu tinha um cansaço muito forte. E aí onde a médica pediu para fazer o exame e deu anemia. Daí, exato, deu anemia. E eu lembro que estava muito baixo. Era muito baixo, né? A médica falou, era acho que 4 por 6, alguma coisa assim. Era uma anemia que... Né? Eu tinha... Eu tive que internar. Eu tive que internar urgentemente. Isso tudo junto com o lucro? Mas tudo acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente. Eu morava no hospital. Eu morava no hospital. Eu tive que internar. Aí eu tive que fazer transfusões. Porque nós não estávamos tendo resultado com as medicações. Não conseguia voltar. A anemia não... Ela simplesmente... Ela só baixava. Daí eu comecei a fazer as transfusões. Transfusões semanais. E transfusões semanais. E transfusões semanais. E foi bem difícil. Eu morei no hospital. Eu me lembro que o Eliseu, ele ia do hospital para o trabalho. Aí ele ia em casa, pegava algumas roupas, levava para o hospital. E lá ele dormia. Ele dormia comigo no hospital e voltava. E aí, nessa época que aconteceu isso, eu me lembro que eu fui tendo resultado. A gente foi tendo a melhora da anemia. E aí a doutora me deu alta. E eu fui para casa. Para tratar o lúpus em casa. É. Antes de comentar essa parte, a segunda parte, Gil. Enquanto você estava nesse processo de tratamento, de todas essas coisas, anemia, o lúpus, ali na... Como eu posso dizer, no estágio, onde estava, né? Como é que era a sua motivação naquele momento para viver? Você não tinha nenhuma... Você não olhava para Deus, não pensava em Deus? Não, não. Não tinha amigos que estavam te ajudando? Não. Qual que era a motivação para estar... É, era... Eu não estava bem. Porque assim, quando eu fiquei bem, que logo aconteceu o lúpus, eu já me caí novamente. Já caí novamente e não queria mais saber de nada. Porque a minha motivação não era nem Deus quando eu saí do câncer. Era o meu trabalho. O seu trabalho. É. Isso que te mantinha querendo estar bem. A minha alegria, a minha vontade, era o meu trabalho. Não era nem Deus mais. Entende? Então assim, eu não tinha nenhuma outra motivação. Entende? Então assim, era eu, médico e remédio. Era só isso que eu tinha. Sabe? Para mim, acima de tudo que tinha ali, era o Eliseu. E mais nada. E ai de quem falasse de Deus para mim. Sabe? Eu me lembro que os médicos falavam que eu precisava de ter uma fé. Que eu precisava de ter... Que as pessoas se apegavam muito a Deus naquele instante. Que eu precisava daquilo. Eu ficava muito brava. E eu repetia. Não, não, não quero saber. Eu repetia a mesma coisa. Se Deus existisse, eu estaria aqui? Se Deus existisse, você não teria a sua profissão. Era isso que eu falava. Para eles. Se Deus existisse, você não precisaria de você. Não precisaria de médico. Eu não estaria desse jeito. Entendi. E ai, aonde foi que... Que eu fui... É... Me lembro que eu fui para casa. Depois dessas transfusões. E ai, depois tive essa anemia. Essa... Dessa anemia, fiz essas transfusões. E ai, foi... Foi melhorando. Sabe? Mas logo em seguida, Thay... Eu tomava medicação. Eu fazia os tratamentos que tinha. Para a depressão. Para o lúpus. Mas eu bebia. Eu bebia muito. Bebia absurdamente. Sabe? Bebia a ponto de ter... É... Se me faltasse a bebida, eu tinha abstinência da bebida. E ai, uma... Uma válvula de escape mesmo, né? Sim. Era a bebida que era uma válvula naquele momento. Ai, onde foi que eu enfartei? Eu enfartei. E ai, eu fui descobrir que era o segundo infarto. Que eu já tinha tido um pequeno infarto. E ai, eu enfartei. E precisei ser submetida a um cateterismo. E fui submetida ao cateterismo. Então, além de tudo que estava acontecendo, mais um cateterismo, mais uma cirurgia. Sim. Que você teve que fazer. Mais uma cirurgia. E assim, Gilmara, eu sei que depois teve ainda uma situação onde o seu braço já não conseguiu movimentar direito. Você teve que fazer uma cirurgia desse braço, né? Sim. Aí depois você voltou ao trabalho, ficou bem, mas aí teve o outro braço. Então assim, quantas provações... Você podia dar um resumo, Gilmara? Do que foi para você o início da primeira doença até o final dessa última cirurgia que você fez do braço? Como é que foi esse período da sua vida? Eu diria que eu não vivi. Eu diria que eu não vivi. Quando eu começo hoje a me relembrar, quando eu começo a relembrar como estou fazendo aqui com você, né? E a pensar em certas situações, e eu começo a pensar tudo o que eu perdi. Quanto tempo eu perdi da minha vida. Quanto tempo eu fiquei sem saber tudo o que Deus tinha para mim. Os planos de Deus para a minha vida. Como você mesmo falou, a questão do braço. Eu me lembro que eu comecei a perder o movimento da mão esquerda. E já era também uma consequência do lúpus. A princípio foi dado como um diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, mas já estava em estágio avançado, porque eu não tinha mais os movimentos dos dedos. Quando eu cheguei no médico, no especialista, que eu tinha procurado, na realidade, um outro especialista, ele falou assim, que já estava muito avançado naquela situação. Eu me lembro que eu procurei um outro médico, porque eu não queria mais aqueles médicos que me atendiam. Procurei um outro médico, porque eu queria ouvir uma outra opinião. Eu não queria mais aqueles médicos que me atendiam. Que toda vez já sabia, e ela já teve esse problema. Eu queria um médico que me olhasse diferente. Sem pena. Sem pena, isso mesmo. E eu me lembro que quando eu cheguei no consultório, fui numa clínica aqui na Água Verde. Cheguei para um clínico geral, para um atendimento com um clínico geral. E aí, logo ele olhou a minha mão, já não tinha movimento, e já tinha que meio as pontas escuras, estavam atrofiadas. Ele falou, ele começou a me examinar e ele falou, você está com problema nas articulações, você vai ter que passar por um especialista, e nós temos um especialista aqui mesmo na clínica. E você não contou nada que tinha passado por lúpus? Não, 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 não. Nada? Não, não, eu não queria mais. Estava com lúpus? Não, não queria contar nada. E a princípio ele falou, nossa, mas já está muito avançado, porque você já não mexe. Eu já não tinha mais movimento naquela mão. E aí, ele me encaminhou, e eu me lembro que também era um dos melhores médicos ortopedistas de Curitiba, como Deus é maravilhoso com a gente. E a gente começa a ver e a perceber Deus nos mínimos detalhes depois que a gente passa pela situação. E eu me lembro que não dava para ser atendida pelo médico. O médico do clínico geral falou, olha, você vai ser atendida por ele. Aí eu cheguei lá, a moça falou assim, mas é só sobre agendamento. Esse médico, ele atende, mas demora muito o agendamento. E eu desci as escadarias e passei para o médico. Ela falou, olha, eu tenho que agendar. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu vou ter que agendar. Eu já não tenho movimento nessa mão, né? E já estava difícil, porque eu me lembro que eu peguei férias no trabalho, sabe? Porque estava difícil a situação, né? E aí ela pegou e falou assim, olha, só sobre agendamento. E falou para o doutor, eu me lembro que foi o doutor Frederico. E aí ele falou, nisso que ela falou que era só sobre agendamento, ele passou, mas eu não conhecia. Eu não conhecia esse doutor. Aí ele falou, olha o doutor passando aí, e chamou o doutor. Ele falou, doutor, eu estou com essa paciente aqui. E eu me lembro que ele olhou, ele olhou, ele olhou a minha mão, ele olhou para mim. E ela está com um problema na mão e ela não está, ela não está nem movimentando a mão. E ela não conseguiu o agendamento lá em cima com as meninas, né? Ele falou, sobe comigo, sobe comigo porque eu vou te atender agora. E aí eu sem entender nada, subi com ele, eu cheguei lá em cima, um monte de gente esperando. Falei, ah, com aquela dor que eu estava, eu ia ter que ficar esperando todo aquele povo ser atendido. E para mim é surpresa, eu fui a primeira a ser chamada. Quando ele começou a me examinar, eu quase desmaiei. Eu não conseguia. De tanta dor. De tanta dor, na região do cotovelo, já estava indo para o ombro, né? A mão já estava meio que morta, mas a região de cotovelo e ombro, ele começou a examinar. E ele, imediatamente, ele já me colocou na morfina. Ele falou, eu vou te colocar na morfina depois, a gente vê o que faz. Porque eu não vou conseguir nem te consultar. E aí ele colocou na morfina. E aí a minha vida foi daquele jeito, sabe? Quando ele colocou na morfina, eu fui para casa, porque daí eu já caí, né? Porque você toma morfina, você, eu não tenho mais noção de nada. E eu tomava muita medicação. Aí eu dormia, sabe? Eu me lembro que eu dormia. E aí quando eu voltei nele, ele falou, olha, me retorna aqui amanhã para a gente poder conversar. Daí, onde foi que ele falou? Ele falou, olha, você precisa operar já nessa mão. Ontem. E aí me vem tudo na cabeça, sabe? Tudo para mim é para ontem. Tudo para mim é para ontem. Né? Tudo é para ontem. Tudo é urgente, tudo é recarar de emergência. Exato. Eu me lembro que era uma quarta-feira que eu voltei nele. E aí ele falou assim, na sexta-feira você vai operar. Na sexta-feira a gente te opera. E aí ele fez a operação. E ele disse que ele nunca tinha visto um túnel do carpo tão aberto. E ele fotografou. Ele fez a fotografia da cirurgia, sabe? Ele falou, eu vou fotografar porque você precisa entender o que eu estou querendo dizer. Por isso que eu fotografei. Depois da cirurgia ele falou para mim aquilo. E aí eu fiz a cirurgia. Só que eu já estava comprometida com a mão direita. A mão direita também já estava comprometida. Por conta do lúpus. Por conta do lúpus. Porque uma mão não tinha nada a ver com a outra. Eu fui entender depois que uma mão não tinha nada a ver com a outra. Eu falei, ah tá, deve estar ligando alguma coisa aqui em cima. Não, não tinha nada a ver. A minha mão direita já estava comprometida. E como ele já sabia que eu tinha que voltar para o trabalho, ele já me afastou. Ele falou, você não vai voltar para o trabalho, você vai se afastar. Porque você vai precisar fazer a cirurgia da outra mão e vai precisar se recuperar dessa. E nesse meio tempo, Gilmar, como é que estava o seu emocional? A depressão ainda estava? Sim. Firme ali, a bebida também estava presente. Sim, estava. Por esse tempo. Então Gilmar, você me conta agora. Depois de tudo isso, o seu marido, muito sensível, muito sensato também. Ele começou a sentir necessidade de frequentar uma igreja, de voltar a falar com Deus. Sim. E começou a frequentar a igreja Adventista. Sim. Inclusive a central aqui de Curitiba. Exato. Ele fez um convite para você. Sim. Como é que foi isso? Você citou de pronto assim? Primeiro ele veio. Ele veio por um bom tempo. Ele ficou vindo sozinho. Até que um dia ele falou para mim, vamos comigo, me acompanha. Você vai ver como é bom, como é gostoso lá. E eu, nossa, eu ficava pensando, minha droga, eu tenho que ir. Porque ele sempre fazia, eu não vou ser hipócrita, ele fazia sempre o convite. Eu não tinha nem um pimbo de vontade de frequentar a igreja. E aí, quando ele fez o convite, ele falou, vamos, tem um lugarzinho lá bom, a gente fica escondidinho, ninguém vai ficar te olhando. Eu não queria que ninguém ficasse me olhando, porque ainda tinha a questão da autoestima. Uma pessoa que estava totalmente atrofiada, se recuperando de uma cirurgia. Com as manchas ainda no rosto. Muito. Com a pele totalmente debilitada. E eu só andava com roupa muito comprida, muito fechada, para que ninguém olhasse, mas o rosto não tinha como esconder. E ainda com sobrepeso ainda. Sabe? Tinha mais essa questão. E aí eu me lembro que eu vim. Eu vim. Eu me lembro que a gente entrou ali pelo elevador e já subiu ali, em um dos balcões. Fim bem num cantinho escondidinho, onde ninguém ia ver a gente. Ele falou, vamos pegar o lugar mais escurinho que tiver e tal. E eu me lembro que era a Santa Ceia. Foi em dezembro de 2015? Foi dia 5 de dezembro. 5 de dezembro. Foi dia 5 de dezembro. E como é que foi a tua experiência aqui? A primeira vez que você veio à igreja? Quando eu sentei ali, eu comecei, a gente começa a reparar em tudo. Na movimentação, no jeito das pessoas. E não tinha como não vir alguém para o nosso lado nos cumprimentar com o Feliz Sábado. Eu não respondia, eu só fazia assim com a cabeça. Mas o Eliseu já estava mais assim, no Feliz Sábado. Ele já estava mais aberto. Mas tentando ali me resguardar, me esconder um pouco. E eu me lembro que quando começou toda aquela cerimônia ali da Santa Ceia, o Douglas Lira tocou Fia Dolorosa. E aí, logo em seguida, ele tocou O Toro da Minha Fé. Acho que essa é a canção. Acho que é o Toro da Minha Fé. Aí eu me desmontei. Me desarmei. Eu não sei o que aconteceu comigo naquele instante. Foi algo surreal. Surreal para ser bem sincera com você. Eu não conseguia me controlar. Eu chorava muito, 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 muito. Porque é como se eu tivesse mexido em algum lugar que ninguém tinha ido mexer. Sabe? Através de uma música... Através de uma música, Deus começou a falar contigo. Sim. Eu me lembro que... O que você pensou naquele momento, Jamara? Eu fiquei pensando... Tudo o que eu estava passando. Sabe? Todo o sofrimento. E que sentimento que era aquele que eu estava tendo. O que era aquilo. Que ao mesmo tempo era quente. Ao mesmo tempo era bom. Sabe? E aí eu comecei a refletir na minha vida. E tudo o que eu estava passando. Todo o sofrimento que eu estava vivendo. E... E eu me lembro que eu fui... A cerimônia foi acontecendo. E eu me lembro que na hora de ir embora, eu só olhava para o Eliseu. E ele só me olhava. A gente não falava nada. A gente só se olhava. Nosso olhar falava por si só. E a partir daquele dia, eu nunca mais parei de ver. Foi a partir do dia 5 de dezembro. Que aí eu comecei a ver. Todos os dias. Aí eu não queria mais parar de ver. Sabe? Aquela sensação de alívio. Aquela sensação de refrigério. Sabe? Foi uma coisa muito interessante. Sabe que você começou a abrir o teu coração. E, Gilmara, o que aconteceu? Quando você começou a abrir o seu coração para Deus. Vindo à igreja, né? Deixando a porta mais aberta. Né? Pensando que, de repente, ali era um lugar legal. Né? Que Deus podia... Que Deus estava falando com você de alguma forma. Aham. O que aconteceu quando você veio? Em outros dias. Quem que você encontrou aqui? Que começou a mudar. A fazer parte da mudança da sua vida. Bom, o primeiro lugar que começou... Que eu conheci aqui foi o Espaço Novo Tempo. Foi a Rosana. Rosana, que pra mim... A Rosana é... Uma irmã do coração. Rosana, você é uma irmã do meu coração. Ela sabe de tudo. Ela sabe como eu cheguei aqui. Ela acompanhou. Ela acompanhou os mínimos detalhes. Meu marido já fazia parte do Espaço Novo Tempo. Eu, até então, fui a primeira vez, depois, que comecei a frequentar e conhecer a Rosana. E aí eu me lembro que eu vim e comecei a fazer parte do Espaço Novo Tempo. E logo em seguida ela me acolheu, sabe? Ela começou a dar aconselhamentos, sabe? E me abraçou de uma forma, assim, que... Sinceramente, a Rosana não é só preparada profissionalmente. Dizendo. Porque todo mundo sabe que ela é. Mas ela é preparada por Deus. A gente sente que tudo o que ela fala, tudo o que ela nos ajuda, forma a paciência que ela teve, sabe? Aí eu me lembro que eu fiquei ali no Espaço Novo Tempo por um bom tempo. Aprendendo mais a Bíblia. Sim, sim. Ouvindo. Ouvindo, né? E aí eu me lembro que depois de algum tempo, eu fui passada para a sala da Rita. Que também é outra pessoa. Outra pessoa que eu aprendi muito com a Rita. Pensa numa criança que nasce, que não sabe nada e que é entregue para a Rita. Sabe? É assim eu me senti. E aí a Rita começou a me dar o estudo bíblico. A gente começou a ter o estudo bíblico com a Rita. Mas nesse meio de tempo, foi falado aqui na igreja que ia ter um palestrante. Sabe? Que ia ter um palestrante falando sobre saúde, sobre saúde mental, física e espiritual. Uma palavra de salvação. E eu fiquei curiosa. Falei, nossa, que legal. Eu vou, eu vou, vou querer fazer. Eu quero ver o que ele tem para fazer. E até então você estava ainda com lúpus, tratando. Depressão, o tratamento normal, o tratamento que você estava fazendo. Sim, o tratamento continuava. Eu ainda estava com a recuperação da minha mão esquerda, com a cirurgia da mão direita, aguardando a recuperação da esquerda. E aí veio essa notícia de que ia ter esse palestrante, tá? E eu queria fazer parte. E assim os dias se seguiram. E a semana chegou. A semana da oração chegou. E eu me lembro que eu tinha uma dentista para ir. Era uma segunda-feira. E eu me lembro que eu fui na dentista. E eu comecei a perder os meus dentes. E aí ela, ela olhou e falou, Gil, devido ao seu quadro clínico, como a gente sabe, eu vou pedir uma panorâmica dos seus dentes, porque eu preciso saber o que está acontecendo. Eu estava com muita dor no maxilar, muita febre, os dentes estavam moles, né? E tinham dentes que iam precisar ser extraídos, não tinha mais jeito. E aí ela falou, olha, nós vamos precisar ir extrair dois dentes. Mas tem um aí também que já, acho que a gente não vai conseguir recuperar. Ou seja, o lúpus, na verdade, ele acabou cada vez mais degenerando o teu corpo. Sim, ela explicou. Ela explicou de uma forma bem prática para mim. É como se estivesse tendo uma perca óssea na minha boca. Então, aquela perca óssea faria com que os meus ossos, tipo, baixassem e os meus dentes se sobressaíssem. E aí tinha uma infiltração. Ela falou, quanto a isso, Gil, a gente não tem tratamento. Ou seja, a perspectiva de melhora não tinha. Era daqui para baixo. Tanto é que ela começou a me falar, depois da extração, a gente pode pensar aí numa possibilidade, dependendo da recuperação e de como que vai ficar a estrutura óssea, a gente pode pensar aí numa implante. E começou a falar. Eu me lembro, Thay, que eu saí do consultório dela, como era próxima aqui da igreja. Eu vim, passei e senti aquela imensa vontade de entrar. E entrei. Eu me lembro que entrei. E não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E eu olhei para aquele quadro ali do fundo, eu me ajoelhei e eu só chorava. E eu só chorava. E eu falei, meu Deus, e agora? Mais isso agora? Meus dentes. O que mais que eu vou perder? Né? Só perco. Né? E eu me lembro que eu fiquei ali orando por alguns instantes. Levantei da oração e eu falei, eu preciso falar com alguém. Eu preciso falar com alguém. Alguém tem que me ouvir. Falei. E aí eu fui pela porta lateral da igreja e encontrei a Camila, ali na secretaria. E ela sem entender, tadinha, olhou para mim e eu em lágrimas. Ela falou, eu não tenho alguém, eu não tenho ninguém aqui que possa te ajudar nesse momento. Ela falou, não tenho ninguém aqui, Gilmara, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o seu nome, seu telefone. E aí a hora que ela estava dizendo isso, uma voz soou atrás do meu ouvido e falou, Gilmara. E aí a hora que eu olhei para trás era a Rosana. Que depois falou para mim que passou aqui assim, não sabe por quê. Sabe? E aí ela me abraçou, ela falou, o que foi? O que está acontecendo? E aí eu expliquei para ela, ela me abraçou, me levou para uma sala e começou a conversar comigo. E eu falei para ela tudo o que estava acontecendo. Comecei a relatar para ela tudo o que estava acontecendo. E aí ela me abraçou e nós começamos a conversar. E de repente a porta se abriu, era a Rita. Que também veio bem cedo. Ela tinha um curso bíblico, mas o curso bíblico era três horas. E era tipo uma hora da tarde, ela já estava aqui. E aí a Rosana, eu me lembro que a Rosana olhou para ela, amiga, entra, fecha a porta que é de Deus. Ela falou desse jeito, daquele jeito que a Rosana tem. Amiga, entra, fecha a porta que é de Deus. E aí começou a contar para a Rita tudo o que estava acontecendo. E aí nós começamos a conversar. E aí a Rita falou, a Rosana falou, vamos dar a mão e vamos fazer uma oração. Depois da gente conversar bastante. Aí nós demos a mão, conversamos, oramos tudo junto e aí conversamos. E aí naquele mesmo instante eu me decidi pelo batismo. Foi naquele dia, foi naquela tarde. Eu me decidi pelo batismo. Só que eu já estava fazendo o curso bíblico com a Rita, mas eu não tinha terminado. Então não tinha como me batizar. Aí eu me lembro que a Rita falou, então, ela mesmo se propôs a vir todas as tardes. Ela falou, vamos fazer o seguinte, eu venho todas as tardes e você faz o curso bíblico para a gente poder, para você poder se batizar logo. A gente termina o seu curso e você se batiza. E ela se propôs aquilo. E aí a Rosana olhou para mim e falou, Gil, você vai vir hoje à noite? Eu falei, vou. Então venha. Então venha, porque o palestrante, ele já está sabendo de você. Eu já falei alguma coisa a seu respeito. E ele, e eu vou apresentar você para ele. Você precisa conhecer ele. É Fernando Luiz. Você precisa conhecer ele. Eu falei, não, eu venho. Eu venho sim. Ela falou, então você já sabe. Eu vou sentar em tal lugar. Você vai lá, chega, não vai ficar escondidinha lá atrás. Chega, senta do meu ladinho, porque no final eu vou te apresentar ele. E mal sabia você a influência que o Fernando teria na sua vida, né? Total. Conta um pouquinho, então, como é que foi essa influência. Eu me lembro que naquele mesmo instante que ela foi embora, a Rita falou, Gilmara, eu tenho um aluno, mas é só mais tarde. Você não quer ficar e fazer o estudo já? A gente começa já? Você tem muito compromisso? E eu não tinha compromisso. Falei, quero. E fomos para a sala da Rita para fazer o estudo. E aí deu a hora, né? Fizemos o estudo com ela. Aí deu a hora, terminou o estudo. O aluno já estava esperando lá fora o próximo aluno. E aí, então, eu saí da sala, fechei a porta. E a hora que eu fechei a porta do corredor, da sala da Rita, que eu olhei para o corredor, o Fernando Luques vinha vindo no corredor. E eu sabia quem ele era, porque eu tinha estado aqui no sábado, mas ele não sabia quem eu era. E eu ia ser apresentada ainda para ele. E eu me lembro que ele abriu os braços e falou, Gilmara, era você que eu estava procurando. E eu me lembro que um tom de sorriso nos lábios, ele falou, eu ainda não consegui me localizar geograficamente aqui nessa igreja. São tantos andares e eu não consegui me localizar, mas até o último dia eu aprendo. Mas eu encontrei você. Ele disse. E quando ele disse aquilo, ele me abraçou. E eu, por dentro, só gritava por socorro. Sabe? E eu só conseguia chorar. Naquele instante, para mim, eu, eu, para mim, o Fernando não sabe disso, mas agora ele vai saber. Para mim, não era o Fernando que estava ali. Não era o Fernando que estava com os braços abertos. Não era o Fernando que estava me olhando. Não era o Fernando que estava me acolhendo. Para mim, ali, era a própria presença de Jesus, sabe? Dizendo, eu estou aqui e vou te ajudar. Sabe? E assim foi. Ele começou a... Ele olhou para mim e falou, o que estava acontecendo? E eu relatei para ele tudo o que estava acontecendo. E comecei a contar para ele tudo o que estava acontecendo. E eu me lembro que ele falou, eu não lembro se ele falou, fique calma ou fique tranquila. Que eu vou te ajudar. Ele falou. E só que para quem está desesperada, né? Naquele momento, ao mesmo tempo que eu sentia aquela confiança, eu tinha aquela ânsia de saber como ele ia me ajudar. O que ele ia fazer por mim, né? E aí ele começou a relatar, ele orou. Eu me lembro que ele orou. Ele me abraçou. E ele me abraçou como um pai. Abraça um filho. Eu senti naquele momento que não era ele me abraçando. Deus, a sua misericórdia, usa as pessoas, né? Eu me lembro que ele orou e me abraçou. Ele falou, para ficar tranquila, que ele tinha chegado para me ajudar. Ele falou, eu sei o que eu vim fazer em Curitiba. Agora eu já sei o que eu vim fazer em Curitiba. Essa foi a palavra. Eu vim para te ajudar. Eu não vim para te curar. Porque a parte de Deus, Deus já está fazendo. Deus já está te curando. Ele falou com um tom, sabe? Ele falou com um tom tão verdadeiro, que em nenhum momento eu duvidei de nada, de nenhuma palavra que ele estava falando. Ele falou assim, a parte de Deus, Deus já está fazendo. Eu estou aqui. Ele falou, agora vai depender de você. Ele falou. E eu me lembro que ele olhou bem nos meus olhos e falou, está disposta a obedecer? Está disposta a ouvir tudo que eu tenho para te dizer? E eu, prontamente, sim, estava disposta. E do fundo do coração, eu estava disposta. E aí ele começou a falar para mim, a partir desse momento. A partir desse momento, ele fazia assim, eu sou seu irmão mais velho. E você vai me obedecer. Tudo que eu falar, você vai me obedecer. E aí ele começou a dizer para mim, tudo que eu teria que fazer, a partir daquele instante, para que eu pudesse ter um resultado na minha vida. Ele falou, você está se matando. Você está se matando pela boca. E aí ele começou a me dizer, toda a transformação, toda a reforma alimentar, ele começou a me passar. tudo que eu deveria de tirar. Açúcar, o glúten, os tipos de bebida enlatada, refrigida, bebida de um modo geral, porque eu bebia muito até então. E ele começou a falar tudo que eu tinha que tirar. Os tipos... Ele falou, carne não é necessário. Se você conseguir tirar toda a origem animal, e começou a relatar, e começou a me contar, tudo que eu deveria seguir. Eu me lembro que em nenhum momento, em nenhum momento eu duvidei de uma palavra que ele falava. E em nenhum momento eu pensei nada contrário ao que ele estava dizendo. Eu me lembro que aquele dia eu cheguei em casa, eu fui abrindo o armário, e fui retirando tudo o que tinha. Tudo o que ele tinha falado. Era biscoito, tinha queijo, tinha bebida, tinha o açúcar, farinha, todos os tipos de coisas que ele tinha falado, os embutidos, queijos, que eu comia muito. E que ele falou que naquele momento não seria bom para mim. E eu me lembro que eu fui retirando as coisas, e fui retirando, e eu me lembro que eu cheguei na parte das bebidas, tinha um adoçante. E eu me lembro que eu falei, pensei comigo, meu Deus, a pessoa bebe, enche a cara, come de tudo, e tem adoçante. Uma coisa, sabe, sem nexo. Para você ter uma noção de como a gente não sabe o que a gente está comendo. A gente não sabe o que a gente está fazendo com o nosso próprio corpo. E eu me lembro que eu peguei a parte ali do armário das bebidas, e comecei a jogá-las todas dentro da pia. Comecei a jogar. Todas aquelas bebidas. Me lembro que o Eliseu chegou na cozinha e olhou e falou, não, não faz isso. Não faz isso porque, porque você está empolgada e você vai jogar fora, e eu não vou conseguir repor essas bebidas. Não eram bebidas baratas, não eram bebidas, eram bebidas mais caras, que a gente até então, numa época que estava tudo bem, dava para comprar. a gente tinha muita bebida em casa, não podia faltar. mesmo eu tendo passado por todas aquelas situações, eu não tinha conseguido parar de beber. E eu comecei a jogar aquelas bebidas na pia. Ele falou, não faz isso, minha flor, porque depois eu não vou conseguir repor essas bebidas. Eu olhei para ele, fique tranquilo, eu nunca mais vou beber. E ele olhou para mim, você estava dizendo isso agora, mas a hora que essa empolgação passar, eu não vou ter como repor. Eu falei, ah, e tem mais uma coisa que você precisa saber. Eu me decidi pelo batismo. Ele até então não sabia. E eu estava frequentando a igreja, e mesmo assim eu bebia. Eu não era membro ainda. E mesmo frequentando o espaço no tempo, fazendo os estudos, eu ainda bebia. E aí eu falei para ele, eu me decidi pelo batismo. Ele falou, como assim? Eu falei, é. Eu me decidi hoje pelo batismo. Eu já fiz o curso com a Rita hoje, e eu vou continuar fazendo todos os dias. Ele me olhou quieto e não falou nada, sabe? Mas eu acredito que dentro dele ele falou, ela não vai conseguir. Né? E os dias foram se passando. E eu fui vindo todas as tardes aqui, sabe? Fazer o estudo. Daí eu encontrava com o Fernando, e ele ia me dando algumas dicas, sabe? Sobre alimentação. E eu fui falando para ele, comentando. E aí onde foi que ele trocou o telefone, ele falou, olha, vai me colocando a par de tudo que está acontecendo. Né? E aí eu comecei a fazer a alimentação, que ele falou. Me decidi pelas frutas, legumes, verduras, castanhas, e tudo que você possa imaginar, que ele tinha passado sobre linhaça, sobre aveia, como comer. o horário, como devia se comer, como devia ser preparado. Né? O meu amigo teve que ser assim, tudo ou nada. Teve que ser radical. Sabe? E eu me lembro que eu fui seguindo tudo a alimentação, e tudo que ele falava, eu exagerava, sabe? Ele falava, olha, é bom não usar muito isso. Eu não usava. Ele falava, olha, você pode usar a farinha integral, isso e isso. Eu não usava. Hoje, isso é uma opção minha, tá? Uma opção minha. Todo mundo que assistiu a palestra do Fernando sabe muito bem o que ele falou sobre alimentação. Eu retirei todos os tipos de farinha. Eu não uso nenhum tipo, nem da branca, nem da integral. Eu não como pão de nenhuma espécie. Eu não como. Eu não uso óleo de nenhuma espécie. Eu frito a minha cebola ali na água, sabe? Eu dou uma salteadinha na água e faço a minha alimentação, né? Mas eu... Tudo que ele falava aqui, olha, isso daqui também não é necessário. Então, assim, eu também sou radical, né? Eu também fui ali e fui fazendo, sabe? Toda essa parte da alimentação. E aí eu comecei a optar pela alimentação orgânica. tanto todas as frutas, os legumes, tudo que você possa imaginar, tudo orgânico, né? E ele falou, olha, seria bom se vocês usassem o orgânico e começou a falar o porquê. Pra mim, aquilo eram ordens. Tudo que ele falava eram ordens, sabe? Quando você segue aquilo como uma ordem, sabe? E... Entendeu que era algo de Deus mesmo. Sim, totalmente. E, assim, a mudança, ela foi... Eu fui notando a mudança, não foi assim, depois de um mês, depois... Eu fui notando a mudança depois de dois, três dias. Sabe? E eu vou contar uma coisa aqui agora pra você, pra todo mundo que tá me ouvindo. Logo que ele chegou e que ele começou a conversar comigo no primeiro dia, que ele orou por mim e que ele começou a falar sobre alimentação, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo. ele não sabia, ninguém sabia, Eliseu não sabia, mas eu parei de tomar toda a minha medicação. Tá? Eu não vou falar pra vocês façam isso, não façam isso, porque isso foi uma atitude minha. Foi a Gilmara que fez isso. Não foi ninguém que pediu, não foi ninguém que mandou. Sabe? Eu parei de tomar toda a medicação, eu não aguentava mais. E aí eu me lembro que a gente já foi trocando todas as alimentações dentro de casa, o Eliseu foi trocando tudo. E aí a parte da medicação, nós tínhamos uma planilha em casa. Essa planilha, ela era muita medicação. Então, pra minha própria segurança, eu tomava, fazia um X, né, naquela, porque a gente poderia se, né, se perder na hora da medicação, era muita medicação que eu tomava. E então, o Eliseu acompanhava muito de perto isso. E aí ele, eu pegava o medicamento, ia no vaso sanitário, jogava o medicamento, ia lá, fazia com o X, que tinha tomado a medicação. Mais tarde, eu vim saber que eram medicamentos muito caros. Quando digo que era caro, era caro mesmo. mas, na época, quem cuidava de toda essa parte, quem comprava, quem ia atrás, era tudo Eliseu. Não sabia o preço de medicamento. Não sabia que era medicamento caro, mas não sabia o preço real. Entende? E eu me lembro que teve meses, assim, que ele gastou seis mil reais com medicamento comigo. Assim, então, quando eu digo que o medicamento era caro, era. Mas depois, mais tarde, né, que eu contei depois de muito tempo, para o Eliseu que eu não estava tomando a medicação. E o que você fez com o medicamento que não tem mais, que acabou, que está acabando? Eu falei, eu joguei. Eu joguei medicamento. Daí, onde foi que ele me contou? Ô, minha flor, esses medicamentos são caros, muito caros. Eu me senti muito culpada naquele instante, mas muito mais feliz do que culpada, porque eu não tinha mais febre. Então, o que aconteceu com você, Gemara? Depois da manhã de alimentação, da oração, do acompanhamento, dos estudos bíblicos, a decisão de estar com Deus, se batizar. O que aconteceu com a tua saúde física depois disso? Conta para nós. Essa é a melhor parte da minha vida. A melhor parte. É. É a melhor parte, a parte mais doce da minha vida. Porque eu me lembro que quando eu me batizei, a sensação que eu tive foi de nascer de novo. Literalmente. Quase literalmente. Foi de nascer de novo. Porque no dia do meu batismo, eu já não estava tendo febres mais. Eu já não tinha mais febres. Eu tinha, sim, as minhas feridas pelo corpo, sabe? Mas assim, eu não tinha febre. Eu não tinha vômito. Eu não tinha dor. Você sabe que uma pessoa sentir dor o tempo todo? 24 horas por dia. Sabe? Eu me lembro, eu me lembro que eu sentia, eu sentia o meu coração bater. Eu sentia o tempo todo o meu coração bater. É muito ruim essa sensação. Sabe? Porque você fica ali apreensiva o tempo todo. Ai, vai parar. Porque eu, por causa do meu infarto, eu tinha sempre essa sensação, sabe? De que alguma coisa ia acontecer ali, né? E eu me lembro que depois que eu me batizei, depois da troca da alimentação, foi nítida a mudança. Sabe? Primeiro porque eu comecei a perder peso. Perder peso, assim, de uma forma assustadora. que não dava pra negar, né? E aí, eu comecei a perder peso e comecei... Eu não vomitava mais. Eu não tinha mais aquelas dores no corpo. As minhas feridas começaram a secar. Aquelas manchas. Manchas pelo corpo que eu tenho, que vocês, com o contário do testemunho, eu acredito que o pessoal vai ver, eram, pareciam um bicho, sabe? Eram manchas, assim, que eram grossas, eram umas feridas mais grossas, principalmente região de perna, de braço, de rosto, sabe? E elas foram secando, meio que fechando, sabe? Com o passar do tempo. sem nenhuma medicação. Sem medicação. Sem medicação. Apenas com alimentação. Apenas com alimentação. Natural. Natural. Da forma como o Fernando Lux falou. Você vai fazer, você vai me obedecer. Fernando, eu te obedeço até hoje. Eu obedeço a Deus em primeiro lugar. Eu sou agradecida muito a Deus. Porque o Fernando, ele foi a pessoa que me mostrou Deus de uma forma totalmente diferente. que eu conhecia. Eu conhecia um Deus, eu não estou criticando a minha outra denominação, mas eu conhecia um Deus que punia, conhecia um Deus bravo, eu conhecia um Deus diferente. E quando o Fernando Lux chegou aqui, ele me mostrou um Deus de amor. Um Deus que está preparado para nos abençoar. Que cora. O tempo todo. Um Deus que só quer o nosso bem. Que só quer fazer o nosso bem. basta a gente querer, basta a gente se abrir, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e ser verdadeiro. Tem uma, uma, uma receita que o Fernando passou para mim infalível. uma receita infalível. Uma receita infalível. Uma receita infalível que eu levo comigo até hoje. A oração. Ele falou, você não sabe o poder que tem uma oração. Peça para Deus, para Ele te mostrar o momento certo para Ele falar com você, para você falar com Ele. peça para Ele, para que Ele mostre este momento para você. E desde aquele dia, eu sinto a presença de Deus a cada passo que eu dou, sabe? A cada, a cada atitude que eu tenho, sabe? Eu sinto a presença de Deus na minha vida. E assim, Gil, é, para a gente fazer um, um resumo, você, através da alimentação natural, que, claro, é com orientação mais específica que o fenômeno te passou, mas a alimentação natural tirou derivados de animais, enfim, frutas, orgânicos, enfim, uma alimentação natural, você foi curada do lúpus? Quando eu fiz o exame, a médica olhou para mim e falou assim, eu olhei para ela, eu me lembro que eu olhei para ela e ela falou assim, você sabe que o lúpus não tem cura, né? Mas ele tem controle. Aí, quando ela falou daquele jeito, que o lúpus não tinha cura, mas que tinha controle, eu falei, por que? Não consta nada no exame, doutora? Ela falou, olha, Gilmara, quando está tudo controlado, fica tudo certo. Os exames, geralmente, é como o diabetes, por exemplo, você não tem mais diabetes. Eu falei, olha, não tenho mais diabetes, não tenho mais diabetes, não tenho mais esteatose hepática, não tenho mais a hepatite. Por que não tinha mais a hepatite? Eu tinha tanta medicação, eu tomava tanta medicação, entendeu? que você parou. Foi um processo, entende? E eu me lembro que, quando eu ia fazendo as visitas aos médicos, que eu ia levando as planilhas para eles, eles iam olhando e falando, olha, você não teve vômito, não teve febre, olha, você não teve... então nós vamos fazer alguns exames, a gente pode até ir retirando, e foram retirando alguns medicamentos, mas mal sabia eles que eu já não tomava mais nenhum tipo de medicação. Mais tarde, eles foram saber, mais tarde eu tive que contar, né, que eu não tomava mais a medicação, mas o meu medo naquele instante que eu estava fazendo, toda aquela, de contar, era eles me colocarem numa camisa de força, de me internarem, né? Então, assim, mas, no momento, não consta nada. A única coisa que os médicos falam é, o lúpus não tem cura, ele tem controle, ele é como toda doença autoimune, mas nos exames, não consta, não consta que você tenha alguma alteração relacionada ao lúpus, então você está curada. Eu estou curada. Amém. E esse testemunho é para mostrar aqui, o estilo de vida, a alimentação como um todo, alimentação natural, alimentação controlada, equilibrada, ela pode tratar, curar e prevenir também. Mas foi só a alimentação, Gilmara, que te curou, das suas doenças, como é que está a depressão hoje? Não tem mais depressão. Não tem mais depressão. O que tem mesmo muito hoje é joelho no chão. Joelho no chão. É muita oração. Então sua vida mudou completamente. Totalmente. Porque eu aprendi que a nossa vida física, a nossa vida com relação à alimentação, a nossa vida física, a nossa vida espiritual, ela tem que andar junto, sabe? Ela é um todo. nós somos um corpo, nós somos um todo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Sim. Entende? Eu não estou dizendo que você não tem, não deva comer nenhum tipo de carne. Olha, não faça isso. Isso foi uma opção minha. Foi o que trouxe benefício para mim. Entende? Mas assim, o que eu posso dizer para você... Era o que você precisava naquele momento. Exatamente. Certo. Entende? Então assim, essa cura, ela não veio somente porque, ah, foi a alimentação, não. Foi a fé em Deus. Foi acreditar que Deus podia fazer algo por mim. Foi andar junto com Deus, obedecê-lo. Exatamente. Obedecer melhor a Deus. Porque o Fernando Lux, ele foi a porta, eu acredito que para mim, o Fernando Lux, foi o meio que Deus usou para poder falar comigo mais perto. Entende? Eu sinto no Fernando Lux que ele é a forma mais humana que eu tenho de estar perto de Deus. A gente sente isso na igreja, por exemplo, eu sinto isso com a Rosana, eu sinto isso com o pastor Paulo, eu sinto isso com a Rita. São pessoas que fazem com que você sinta mais próxima de Deus. Exatamente. Eu tenho um amor pelo Fernando Lux, um amor que eu sempre falo isso para ele, ele sabe disso. Ele é o meu irmão do coração, ele é o irmão que Deus me deu, ele é o irmão que a gente escolheu, porque a gente escolhe, o irmão que a gente escolhe é o irmão mais amado ainda. Eu costumo dizer que o Fernando Lux tem um lugar inegociável no meu coração. Jesus ocupa todo o meu ser, Deus ocupa toda a minha vida, sabe, constantemente. Amém. Mas o Fernando está no meu coração, e eu vou levar ele comigo para sempre, todos os ensinamentos que ele me deu, assim como eu vou levar a minha vida espiritual com Deus, porque eu sei hoje, eu sei que Deus na minha vida é tudo. É tudo. É tudo. E assim, Gil, hoje você não tem nenhuma doença mais. Não. E de que forma hoje você está vivendo, que você falaria para as pessoas, de repente, seguirem as suas dicas, o que você faz hoje para que você esteja bem, linda, saudável, ou linda e saudável. Feliz, feliz é com Deus. Feliz é uma vida com Deus. Isso sim. Peça para ele a felicidade, que ele vai te dar. Não vou dizer para você que não temos problemas. Problemas todo mundo tem. E temos consequências. A vida tem consequências. E eu tenho consequências hoje, de tudo que aconteceu na minha vida. Mas eu tenho paz no meu coração. Essa paz que a gente só encontra em Jesus. Que é só Jesus quem dá. Sabe? Hoje eu vivo, eu corro, eu caminho, eu faço os meus exercícios, eu tenho a minha alimentação, eu tenho o meu horário com Deus, eu tenho a minha intimidade com Deus, a minha oração. O tempo todo eu sou agradecida a Deus. Às vezes estou andando na rua, quanto menos eu estou agradecendo a Deus. Entende? Eu acho que o agradecer, sabe, é tudo na nossa vida. Ele nos traz paz em meio à tribulação, em meio às dificuldades, em meio a todos os problemas que o mundo tem para a gente, porque a gente está aqui nesse mundo. A pressão é constante o tempo todo. Então, assim, eu acredito que relacionamento com Deus, isso nos faz uma pessoa feliz e saudável. A consciência, a consciência de que o teu corpo não é teu. O teu corpo é do Espírito Santo. e você tem que cuidar dele, porque ele só está emprestado para nós. Essa é a consciência que eu tenho. Ele me emprestou esse corpo e eu vou cuidar dele, como eu deveria ter sempre cuidado. Mas por ter estado longe de Jesus, eu deixei de cuidar. Entende? Hoje nós temos uma nova Gilmara. Com certeza. Uma pessoa que nasceu de novo. Sim, com certeza. Né? E a gente quer agradecer por você estar aqui, por tudo que você falou, e agradecer a Deus por esse teu senãozinho, porque foi Cristo, foi Deus que curou a Gilmara. Amém. E pode curar você também. Amém. Com certeza, eu creio. Você quer falar mais alguma coisa para quem está ouvindo? Eu gostaria que você que está me ouvindo, que está doente, e que talvez pense que não tenha mais um sentido na tua vida, que você acha que para você não tem resultados, não tem... Você não vai conseguir chegar até o fim. Saiba que tem solução para todos os problemas. Eu posso dizer isso. eu sei que... Eu sei o que eu passei. Sabe? E tem muita gente que passou comigo. E... Deus pode mudar a tua vida. Deus pode transformar a tua vida. Deus pode te curar. Basta somente você abrir o teu coração e aceitar a voz do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Ele vai fazer a obra na tua vida. Assim como Ele fez na minha. Amém. Agradeço a Deus todos os dias pela minha vida. E obrigada por tudo. Obrigada, Fernando, pelos teus ensinos. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Obrigada, Tay. Obrigada, Jimara. paz e paz de Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto